Vamos observar aqui os números da CM Hospitalar, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual, 2T23 para o 2T24, a receita subiu 8,7% de 2.534.000 para 2.753.000. Resultado bruto caiu 12,6%, resultado operacional menos 82,5% e o lucro do período aqui, 2T23, 55.469, passou para um prejuízo de menos 87.717. Margem bruta recuou 3,51 pontos percentuais de 17,94% para 14,43%. Margem operacional menos 6,46pp e a margem líquida passou de 2,19% para menos 3,19%. Aí de positivo ganhou de receita, porém aí custos, despesas e acabou fechando aqui com prejuízo. Do 1T24 para 2T24, a receita recuou 6,9% de 2.958.000 para 2.753.000, recuou de 204.603, aqui um ponto bem negativo aí, com queda de receita além dos outros desafios aqui. A cadena receita aí é um ponto de muita atenção aí. Resultado bruto recuou 0,5%, resultado operacional menos 51,2% aí lucro operacional. E o lucro de 3.043,1T24 passou para um prejuízo de menos 87.717. A margem bruta subiu 0,94 ponto percentual de 13,49% para 14,43%. Margem operacional recuou 1,12pp e a margem líquida passou de 0,10% para menos 3,19%. Então aqui também desafios, hein? Vamos ver detalhes aqui. DRE resumida, 2T23 para 2T24. A receita subiu 8,7% e os custos aumentaram 13,3%. Como isso fechou aqui, resultado lucro bruto 12,6% menor de 454.661 para 397.283, recuou de 57.378. As despesas receitas operacionais, saldo negativo, despesas, elas aumentaram 39,9%. Como isso fechou aqui, resultado lucro operacional 82,5% menor de 195.000 para 34.000, recuou de 160.978. Resultado financeiro, líquido, despesas financeiras aumentaram 20,4%. Estão consumindo aí todo o lucro operacional. Passaram de menos 137.796, aqui no 2T24 aí, consumindo tudo, menos 165.968. Fechando aqui 2T24, negativo, hein? Menos 131.921 aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro. Contra aqui 2T23, 57.227. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2T23 com lucro de 55.469 para um prejuízo aqui de menos 87.717. Vamos ver aqui alguns indicadores então. Prejuízo por ação 2T24, 27 centavos. Receita últimos 12 meses, 11.461. Receitas excelentes e o lucro aqui, últimos 12 meses, 182.884. Margem líquida, últimos 12 meses, 1,6%. Lucro por ação, últimos 12 meses, 57 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$2,64. Com o PL aqui, últimos 12 meses, 4,66. Um PL bom, ok? Abaixo de 10, abaixo de 5. Porém, a empresa aí vem enfrentando desafios há algum tempo já, né? Então o mercado aí acaba ficando receoso e a situação aí geral, né? Não está muito interessante a economia global, economia nacional com os juros. E o temor agora de recessão também aí em Estados Unidos. Então o PL está enxuto aqui em relação aos resultados, ok? Porém, observando aí a tendência negativa já há algum tempo dos resultados da empresa, ok? PSR 0,07. Um PSR bem baixinho aqui, hein? Valor da ação em relação às receitas aqui. PVP 11,461, com a ação valendo aqui R$2,64. Então é um PSR bem enxuto aqui também. PVP 0,26. A ação está com desconto de 73,9%. Estamos pagando R$2,64 por uma ação que vale R$10,10, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então aqui o múltiplo PVP 0,26, bem baixinho. Então observando aqui os indicadores, PL está muito bom este PL. PSR está muito baixo também, um PSR bom aí, muito baixo. E a ação está com o desconto aqui de 73,9%. Então por que, né? Se está com indicadores aí relativamente bons, por que a ação não está subindo, né? Então aí que é importante observar sempre os números e observar a tendência aí, né? Para onde é que os resultados estão indo. Vamos ver detalhes de mais alguns números daqui a pouco. Porém, sempre olhei nos resultados, né? Indicadores e resultados. É um conjunto aí que deve ser observado. E também a economia, né? Nacional e internacional. Retorno sobre o patrimônio líquido, 5,6%. Um retorno aí de médio para baixo, estaria mais interessante, acima de 15%. Patrimônio líquido do 1T24 para 2T24, variação negativa aqui, menos 26.993. Não houve alteração aqui, capital social realizado. 1T24 para 2T24, bem como o número de ações aí permanecem os mesmos. Valor de mercado, 852.247, com dividendos 5,2% últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de 2.446, com resultado lucro operacional, últimos 12 meses de 389.898, está em 6,3 vezes aqui. Na minha opinião, um pouquinho elevado, hein? Pelo patrimônio líquido está em 75,1%, considerando o dívida líquida de 2.446.000, com o patrimônio líquido de 3.259.000. Vamos ver aqui o gráfico, então. No comecinho de 2024, aqui na primeira semana, R$12,73. E ao longo do ano aí, infelizmente, vem apenas caindo aí, corrigindo, né? Observando aqui um pouco mais, além daí já estreia na bolsa e aqui em 2021 lá com os juros aumentando, juros aqui do Brasil, Selic, lá uns R$ 26,31, aí juros aumentando aí, ela estreou aí bem nesse momento aí, né, um momento bem delicado aí para a economia brasileira, então infelizmente aí ela não está conseguindo ter uma boa performance aqui na bolsa, né, ela possui receita aí excelente, um grande potencial de crescimento aí e de lucro, porém tem que reverter aí o cenário negativo, né, vamos ver aqui alguns outros números então, detalhes aqui, ó, do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 9,5% de R$ 2.799.000 para R$ 2.534.000 e o lucro subiu 50,4% de R$ 36.880.000, R$ 2.799 para R$ 55.469.000, sempre olhando as margens também aqui, hein, 1,3% para 2,2%, margem líquida aqui. Aqui no 3T23 a receita subiu 12,3% para R$ 2.844.000 e o lucro caiu aqui, 88,6% a menos para R$ 6.315, margem aqui, bem espremidinha, hein, 0,2%. Aqui no 4T23 a receita subiu 2,1% para R$ 2.905.000 e o lucro subiu aqui para R$ 261.243.000. Aqui no 1T24 a margem aqui, bem apertadinha, 0,1%, a receita subiu 1,8% para R$ 2.958.000 e o lucro reduziu aqui, 98,8% para R$ 3.043.000. E aqui já observamos 2T24 com prejuízo, hein. Vamos ver aqui alguns outros detalhes, estamos com o semestre aqui fechado, 1S2024. Do 2S2023 para 1S2024 a receita recuou 0,7% de R$ 5.749.000 para R$ 5.711.000. E o lucro aqui de R$ 267.000.000 e o lucro aqui de R$ 267.558 para um prejuízo de menos R$ 84.674.000. Observando semestres iguais aqui, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$ 5.33.000 para R$ 5.711.000. E o lucro de R$ 92.358.000 para um prejuízo aqui de menos R$ 84.674.000. Então observamos aqui a receita subindo agora com um leve recuo aqui de 0,7% e o prejuízo aí, infelizmente, né. Vejo a empresa com um grande potencial, receita excelente aí. Então está faltando aí conseguir agora vencer os desafios do cenário econômico atual, né. Vamos ficar na torcida para que tudo dê certo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.